Olá pessoal, bem-vindos todos aqui ao canal da Gaita Ponto. Nós vamos falar hoje da técnica de bellows shake, ou balancear do fole, ou chacoalhar do fole. Essa expressão bellows shake vem do inglês, bellows que são os foles, ou bellow fole, no inglês bellows que são os gomos do fole, em inglês a gente fala no plural, e shake de balancear. Então é a técnica do acordeon a piano, muito usada no acordeon a piano. E você deve estar se perguntando, mas por que essa técnica na Gaita Ponto, que é diatônico, que os botões tocam uma nota abrindo e outra fechando? Mas aí eu vou explicar para você, porque isso é um exercício que pode aprimorar a sua técnica, o seu controle do fole, no acordeon diatônico, na Gaita Ponto. Mas antes disso, se você não está inscrito aqui no canal, te inscreve aí para você receber as atualizações, que toda semana a gente está gerando aí novos conteúdos. E atualizando também que nós estamos com uma promoção de Natal, se você ainda não adquiriu os DVDs Almas de Gaita Ponto, nós estamos com uma promoção por tempo limitado, até o final de 2023, então ainda restam poucos dias, você recebe todos os DVDs da coleção Aulas de Gaita Ponto, que são 15 DVDs, e você paga apenas 12 DVDs. Paga 12, recebe 15. Então significa que você ganha 3 DVDs de brinde. Certo, pessoal? Quem estiver interessado, me manda aí uma mensagem pelo WhatsApp ou e-mail, né? Os meus contatos estão, como sempre, aqui na descrição do vídeo. E você pode também baixar o conteúdo dos DVDs para o Google Drive, né? Quando a gente fala DVD, é só porque eles estão organizados em álbuns, né? Temáticos, né? Tem o repertório do Mano Lima, o repertório do Reduzido Malakias, tem o Modão Sertanejo, tem Tio Bilia, e aí por aí vai. E cada álbum desse, eu chamo de DVD, mas você pode baixar o álbum lá no Google Drive, direto para o seu computador, né? Para o seu dispositivo aí, certo? É a mesma coisa, na real é mais prático, né? Pelo Google Drive. O DVD é porque o projeto começou assim. Quando eu comecei o projeto, lá em 2012, ainda nós tínhamos muita gente que usava o DVD, hoje se tornou praticamente obsoleto, alguns ainda usam, mas você pode baixar o conteúdo de cada um desses álbuns direto lá do Google Drive, certo, pessoal? Bom, agora vamos para o nosso vídeo. A razão pela qual eu acho interessante esse treinamento é que muitos iniciantes, muitos executantes da Gaita Ponto têm dificuldade em sincronizar o movimento do fole com o movimento do dedo, no botão. Muitas vezes você tem que trocar de tecla, né? E tem que trocar a direção do fole. Você está abrindo, tem que fechar, ou está fechando, tem que abrir. E aí, dá uma... Você já deve ter notado que você não abre no momento certo ou não fecha no momento certo, você acaba tocando a nota errada. Porque a nota, ela é abrindo uma e fechando a outra. Então, ela tem que ser... O movimento do dedo, ele tem que ser exatamente sincronizado com o movimento do fole. Em outras palavras, o fole, ele domina todos os tons da Gaita Ponto. Porque se você não tem a posição do fole correta, você não tem a nota correta. Não adianta você estar com o dedo no botão correto se o fole não está na direção certa. Então, assim, primeiro nós vamos tratar desse movimento do fole, do Bellows Shake, sobre técnica. Algumas dicas que você pode pensar aí para você fazer um movimento com mais precisão. E depois nós vamos falar aqui de alguns exercícios que você pode fazer. Usando escala ou usando intervalos aqui no teclado. Mas vamos começar com a técnica. Então, assim, para você começar a estudar o Bellows Shake, você tem que estar com o fole fechado. Esse é um movimento que a gente usa com a gaita fechada. O acordeão diatônico fechado. A partir do acordeão diatônico fechado. Outra coisa. O movimento que você faz abrindo e fechando, ele tem que ser a mesma distância abrindo e a mesma distância fechando. Não pode abrir mais e fechar menos. Ou o contrário. Então, você tem que calcular a mesma distância. Certo? Quando você fizer o chacoalhado do fole, você tem que movimentar o fole e não o instrumento. Então, cuida para você não fazer, quando você vai mexer no fole, mexer o instrumento todo. O instrumento tem que estar firme aqui nas alças. Por isso que você tem que estar com as alças bem reguladas. O que mexe é o fole. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que quando você toca a gaita ponto, você puxa o fole para a esquerda e fecha ele aqui, voltando aqui, no caso, para a direita. Quando você faz o belo shake, que é o movimento de chacoalhar o fole, o seu pulso, ele chacoalha o fole para cima e para baixo. Então, não é para fora e para dentro o movimento do fole. Ele é um movimento para cima e para baixo. E aí você deve se concentrar no movimento do seu pulso aqui, para cima e para baixo. E deixar a sua musculatura mais relaxada. Porque se você tensionar aqui o braço, a musculatura, vai começar a doer toda essa parte aqui. Então, o braço relaxado e o pulso é que faz esse movimento para cima e para baixo. Vamos ver alguns exercícios, então, com o balancear do fole, chacoalhar do fole. Nós temos um único botão na gaita ponto, na escala natural. É importante falar também que nós estamos aqui com um instrumento que é a escala natural. Esse aqui é afinado em sol e dó. Então, não é uma sanfona transportada. Esse exercício que eu vou mostrar aqui agora, ele não pode ser feito na sanfona transportada, que é a afinação nordestina, porque a afinação nordestina não tem o ponto. O ponto, que é o quinto botão da parte de dentro, aqui da fileira de dentro, ele é o único botão, que a gente chama também de nota pedal, que ele é... abre e fecha no mesmo tom. Então, nós vamos utilizar ele para fazer alguns exercícios. Um exercício que você pode fazer é contando quatro tempos. Cada nota valendo um tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, você segura o ponto, toca ele fechando e quando abrir, você toca as outras notas da escala, que são aqui, botão quatro, botão cinco, botão três e botão quatro. Um, dois, três, quatro. O que nós estamos treinando aqui, pessoal? Nós estamos treinando o momento certo de pressionar o botão de acordo com o movimento do fole. Então, aí você vai aprimorar a sua técnica. Ampliando agora um pouco esse exercício com a escala, nós podemos fazer um exercício contando em colcheias, ou seja, cada nota vale meio tom. Aí você vai tocar um, dois, três, quatro. Vai contar quatro, mas aí cada nota, cada tempo, vale duas notas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí você vai utilizar os botões. O ponto é sempre fechando, ó. Botão quatro, botão cinco. Botão três, botão quatro. Botão dois, botão três. Botão um. Opa! Botão três e botão um por último, tá? Então ficou quatro, cinco, três, quatro, dois, três, um, né? E aí eu uso os dedos três, três, dois, 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 dois. Eu uso três só aqui nos dois primeiros, né? Agora você conta. Um, dois, dois, três, quatro. Um, dois, dois, três, quatro. Um, dois, dois, três, quatro. E aí você vai cuidar para acessar o botão, abrindo, fechando é o ponto, ó. E aí você segura o botão. Um, dois, três, quatro. E o botão da escala, esse que você toca com o dedo três, depois com o dedo dois, você toca ele e solta, ó. Quando você toca ele abrindo, e quando fecha o pole, você solta, ó. Abrindo, solta, abrindo, solta, abre, solta, abre, solta, abrindo, solta, e abrindo de novo, né? Que é o último. Então, agora nós vamos fazer um exercício que é usando intervalos, tá? Que não são intervalos regulares aqui, né? Que é para você treinar, vamos dizer assim, essa sincronia de você mexer o fole exatamente no momento que você pressiona o botão, tá? Esse é o nosso objetivo aqui. O objetivo de estudar o Bellows Shake na gaita ponto, certo? Então assim, você vai pegar distâncias de três botões, lá você vai usar dedo dois e quatro, ó. Você vai ver que são intervalos que eles não são regulares, ou seja, às vezes dá uma sexta, às vezes dá uma sétima. E abrindo é um intervalo, fechando é outro, tá? Mas nós não estamos interessados aqui no grau dos intervalos. Nós estamos interessados na parte mecânica, mais mecânica. E aí, o movimento do braço aqui, ó, para cima e para baixo, ó. Certo? Tá? Você vai começar estudando lentamente, ó. Fecha, abre e sobe o botão. Você sempre tira o dedo do botão, você não fica com ele, tá? Eu recomendo você tocar duas vezes, ó. Sempre, né, fecha, vai começar fechando. Então, o fôleio está fechado, tá? Eu só abro um pouquinho a ponto de poder fechar esse pouquinho, né? E já abro, ó. Vai subindo, ó. Sempre de três em três. E aí você vai tentar tocar com regularidade. Primeiro mais lento. E depois mais rápido. E você pode usar o metrônomo também, né? Para fazer esse exercício. E... Você vai tentar... Isso é bom porque você estuda também as distâncias dos botões. Você vai aprimorando que o dedo, ele fica sempre na distância de três. Isso vai servir depois para você tocar outras músicas que têm esses intervalos. Eu fiz na fileira de dentro. Agora vamos fazer na fileira de fora, que tem um botão a mais. Nós estamos fazendo na ordem decrescente aqui. Começando do mais agudo, né? Opa! Né? Devagarinho. Então, notem que eu toco o botão exatamente... Eu tiro o dedo do botão e toco ele de novo exatamente quando ele muda a direção do fole. Né? Para não dar uma confusão. Senão, não se sabe se é a nota abrindo ou se é a nota fechando. Né? Então, esse movimento do dedo, ele tem que ficar em sincronia aqui com o fole, ó. Pode fazer com mais repetições, ó. Né? Né? Certo, pessoal? Então, esse é o exercício de hoje. Se vocês tiverem aí dúvidas ou comentários, escrevam aí no canal. Tragam também sugestões, né? Tanto para aulas técnicas, quanto para repertório, né? Mande aí o seu repertório, se ele já não está aqui no canal, se ele já está no canal, eu mando para você o link da música. Ó, essa música já foi feita aqui no canal. O link é esse aqui, né? Como muita gente já recebeu aí, mensagem minha. Ou se a música não está no canal e outras pessoas pedem essa música, eu vou colocando na minha lista aqui. Vou fazendo aos poucos, né? Claro que essa lista vai se acumulando, porque são muitos os pedidos de música, mas uma hora sai a sua música também. Certo, pessoal? Bom estudo aí para vocês e até a próxima!